Ele inventou o auxílio emergencial até dezembro. Ele vai pagar três meses, porque disseram pra ele, olha, se você acabar com o posto da família e você criar um auxílio emergencial pra caminhoneiro, pros pobres, você vai ganhar as eleições. E ele investiu 41 bilhões de reais pra criar até dezembro. Se ele tivesse coragem de olhar na cara de vocês como eu tô olhando, eu queria dizer que esse troglodita, se ele conhecesse o povo brasileiro, ele ia saber que se cair dinheiro na conta de vocês, peguem e comam, porque senão eles tomam. Peguem e comam, porque senão eles vão ficar com dinheiro. A lei diz que é só até dezembro. E quem pode garantir benefício pro resto da vida é quem vocês conhecem, que já fez o Luz pra Todos, que já fez a transposição, que já fez mais universidade, mais escolas técnicas, que aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano o salário aumentava. Ok, vamos lá então. Eu tô com eruditos aqui. Vocês sabem o que é um troglodita? Eu vou ser mimizento agora como apresentador do jornal. Ele usou ali uma retórica, né? Faz parte do debate político, né? Já até conversamos sobre isso. Eu acho que, igual você, eu e nós dois concordamos com isso, fica muito Nutella, né? Quando não pode ter um tipo de expressão um pouquinho mais agressiva e tal. Como muitas vezes o pessoal do Bolsonaro ataca o Lula de comunista e usa outros adjetivos, ele usou por lá. Comunista é pejorativo ou é um elogio? Dependendo do... Pra setores da esquerda é um elogio ou não? Dependendo do... Eu tô falando sério, não tô brincando. Não, não, eu entendi, mas dependendo do contexto, né? É igual a questão da camiseta da seleção, que nós já debatemos também. Dependendo do contexto, pode ser pejorativo, pode ser negativo. Mas o que é, né? A essência da palavra, um troglodita? É uma pessoa que não pensa, né? Que age de forma impulsiva, irracional. É um bárbaro, né? Que não age, como o Norbert Elias diz, de uma forma civilizada. Que é o que, de fato, vem sendo feito pelo presidente Bolsonaro, infelizmente. Se a gente concordar... É a PEC kamikaze. É uma PEC que faz uma ajuda de custo só por três meses, mas não dá... Que vai quebrar o país, né? No futuro. Se a gente concordar com o politicamente correto, né? Que hoje domina a sociedade, então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito preconceituoso. Porque a palavra diz o seguinte, troglodita. Relativo ao indivíduo dos trogloditas. Povos da África que habitavam em cavernas, em especial os habitantes da trogloditica. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, ele foi preconceituoso contra os povos da África. Mas ainda bem que o Brasil, a língua portuguesa, né? Há essa possibilidade de você mudar o sentido da palavra. Mas isso não é malabarismo para você defender o Lula? Existem várias coisas. Por exemplo, você sabe como é que fala pão francês lá no Rio Grande do Sul? Cacetinho. Ah, mas aí é diferente. Isso aí é o regionalismo. Depende do lugar que você está, o sentido da palavra. Nós sabemos que troglodita aqui, no contexto que está, é uma pessoa que não pensa. É uma pessoa que não age por impulso. Que fala, vamos dar tiro. Fala para a Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada. Que fala que tem um apartamento, que vivia num apartamento... Então, os africanos antigos são assim, então. Não, ele não quis fazer essa referência. Você sabe, mesmo porque... Mas você conversou com o Lula para saber se ele queria ou não? Não, mas não precisa. É só analisar o governo dele e ver como é que era a relação dele com a África, com Angola, Moçambique. Aí ele pode falar o que ele quiser, então. Não, ele não tinha esse conhecimento de que é outro gregodita. Nem eu tinha. Se você que me passou agora, eu vou conhecer esse povo. Muito bem. Nem você tinha. Doutor Danubio, qual a sua avaliação? Isso faz parte? É política de ódio? A esquerda hoje tem licença poética para fazer o que quiser e a direita não. Qual a sua avaliação, doutor Danubio? Eu vejo uma figura de linguagem pesada em desfavor e sendo utilizada pelos dois lados da moeda. Tanto pelo bolsonarismo como pelo Lula. Eu vejo a figura que ele quis utilizar ali, não atacando os povos da África, mas falando do homem da caverna. Ou seja, ele está falando de atraso político. Mas o Lula também, ele se pega, porque quem criou tudo isso foi o Lula. Esse tipo de política é do Lula. O Bolsonaro só está surfando na onda do que o Lula criou e ele está impulsionando esse tipo de política social assistencialista em troca do voto. O Lula saiu com mais de 80% de aprovação, com essa galera aí apoiando ele e com a base do Bolsa Família, que agora é o Bolsa Brasil. E nós vamos seguir nessa retórica. Agora, o Bolsonaro utilizar isso em período eleitoral, no qual ele não pedalou, ele teve aprovação do Congresso, mas nós somos os governos das PECs. Ele alterou a Constituição Federal e está promovendo desigualdade dentro do processo político eleitoral. Agora, se ele está fazendo isso para não cumprir no ano que vem, é o que ele está tentando alertar. Olha, é o tipo de política atrasada. Mas o Lula também já está falando o quê? Olha, nós não vamos, se nós ganharmos, nós não vamos ter como continuar com o Bolsa Brasil do jeito que está sendo dado lá no Nordeste. Então, eu vejo que é dos dois lados. Também, como você muito bem colocou, ser comunista no Brasil é crime? Não é uma parte ideológica também? Não é um tipo de política? Nós temos um lado, uma linha liberal, um outro lado mais, que eu não chamo de comunismo, mas é social-democrática mesmo, que é a bandeira. Você vê o estatuto do PT, ele é um partido social-democrata. É um partido que vê os programas sociais como importantes para poder equilibrar a sociedade. O Bolsonaro não muda muito disso. Aliás, se você pegar os dois lados, as duas políticas econômicas, as mesmas equipes, a gente vai ver que são muito parecidos.